E tu acredita na lei da atração? Totalmente, a lei da atração é uma lei, não é... Ah, é um achismo, não, assim como a lei das polaridades, a lei de gênero, a lei de que tudo que está em cima está embaixo, que está dentro, que está fora, são leis que regem a existência. A lei da atração é real, mas não é uma mágica. Ah, eu vou mentalizar aqui e vou ficar mentalizando e vai cair do céu. Não, a lei da atração, ela funciona a partir do momento que quando você se conecta com essa fonte, que é esse ser que a gente está falando, você se conecta com essa plenitude, com essa felicidade. Então, você não é mais uma pessoa negativa. Porque quando você é uma pessoa que não tem essa conexão com o teu ser, você é uma pessoa negativa. Então, os seus movimentos são pautados em que? Em raiva, em mágoa, em vingança, né? E é o que eu sempre falo, o seu externo é um reflexo daquilo que você tem dentro. A sua realidade é um espelho completo do que você tem dentro de você. Então, se você não vibra nessa frequência negativa, porque você não está nesse pensamento, você consegue tomar ações pautadas em amor, em felicidade, em leveza, sabe? Então, nada é um peso, nada é muito difícil. As coisas fluem muito mais facilmente. Então, você trabalha, você age e você tem um resultado. Pensa só, o pensamento, ele gera um sentimento em você. O sentimento gera uma ação em você e a ação gera um resultado. Então, não é mágica. É porque uma vez que você muda o teu pensamento, você muda o teu sentimento. E se você tem um sentimento diferente, a tua ação é totalmente diferente. Mas isso me leva a não acreditar. Tipo assim, eu acho que funciona, mas não quer dizer que funciona porque eu acredito, tá ligado? Tipo, eu penso assim, ó. Se eu levantar de manhã cedo e eu mentalizar, né, um cara, eu preciso juntar dinheiro. Ah, como é que eu preciso juntar dinheiro? Eu preciso juntar dinheiro, eu preciso fazer um podcast o melhor que eu posso, que eu posso fazer agora. Então, eu já levanto motivado a fazer isso aqui acontecer, vamos supor, né? Partindo do pressuposto que isso aqui é o meu único emprego. Mas não é. Mas, né, cara. Eu levanto e se eu mentalizo isso logo de manhã cedo, eu tô motivado. Então, pra mim, não é que eu tô atraindo isso, pra mim, é a minha opinião. Isso, mas é isso que eu tô falando. Tu não tá atraindo cosmicamente. Tu tá se fazendo vibrar e fazer aquilo acontecer. Mas é isso que eu tô falando, exatamente o que eu tô falando. Porque a lei da atração é isso. Não, mas tem gente que prega que... Pois é, tem gente que acha que se tu pensar vai cosmos, vai... Tem vários livros, eu já li, que pregam isso, mano. Até a própria... O Segredo, né, que eu acho que é o livro mais famoso da lei da atração, ele meio que dá uma pregada nisso. Que tu vibra numa frequência... Cara, eu não sei nem como botar isso em palavras, sendo bem honesta contigo. Mas, entende que essa questão da conexão com o ser e de você... O pensamento que você tem, que gera o sentimento, que gera ação, que gera ação. Isso é isso também. Só que não é, tipo, a mágica. É porque, às vezes, a pessoa fala... Esses caras, eles falam de um jeito que, às vezes, a gente olha e parece uma coisa, tipo, Ah, é só eu mentalizar de um jeito específico que aquilo vai atrair de um jeito muito magnético. Só que não é isso... Mas é, ao mesmo tempo, eles falam pra correr atrás também, tá ligado? É, não é isso, mas... É isso, é que não é mágica. É porque, pensa assim, ó... Quando você tá... Quando você tá triste, quando você tá com vergonha... Vergonha... Vergonha é a emoção com a frequência mais baixa que a gente tem. Quando você tá com vergonha, medo... Tu não fica, tipo... Ai, pra baixa. A tua energia fica baixa. E isso tem uma frequência. Essa frequência energética não é, tipo, Ai, uma mágica... É porque é uma frequência... Tu tá numa frequência baixa. Sabe? E aí, quando você tá... E a iluminação é o ápice, é a frequência mais alta, né? E quando você tá feliz, sentindo paz, sentindo amor, Você tá com uma frequência alta. E quando você tá com esse sentimento, Você fica motivada a fazer o seu melhor. E, consequentemente, o seu externo, o reflexo do seu interno. Uma... Não é consequência a palavra... Quando você faz uma coisa de maneira constante, A constância de alguma ação te gera um resultado. Se você fica o dia inteiro sentado no sofá, Comendo chocolate e não treina, A constância disso... E fica pensando... Vou ficar bombado. Exato. A constância disso vai te levar pra um resultado. Agora... Mas é meio óbvio, né? Entendeu? É isso. Pronto. Exemplo perfeito. É isso. É a lei da atração, sabe? Mas talvez o pensamento pode fazer a pessoa levantar do sofá, né? Com certeza. Tipo, é basicamente isso. É porque você não é um bicho, né? Então, igual a gente falou, Você tem capacidade de pensar, De refletir, de analisar, De chegar a conclusões mais profundas. O bicho não tem essa capacidade. E aí, você tem que fazer a pessoa levantar do sofá, né? E aí, você tem que fazer a pessoa levantar do sofá, né? E aí, você tem que fazer a pessoa levantar do sofá, né?